Bom dia, bom dia pessoal! Muito obrigado por vocês deixarem eu entrar aí na telinha de vocês. Estou abrindo esse vídeo aqui com essa bonita paisagem da cidade de Colombo, no estado do Paraná. Comunidade italiana, polonesa, alemão e tudo mais. Mas é mais da italianada mesmo aqui. Você não quer ver minha cara, né? Deixa eu ver se eu viro pra cá um pouquinho, só pra dar um oi pra vocês aí. Então pessoal, lembra, quem me acompanha aí, lembra que eu fazia um frete das alfaces, né? Lá pra Presidente Pitassi. E voltou de novo lá, a negociação lá do seu aparecido lá de Presidente Pitassi. Com o italiano aqui, negociar de volta aí. Estou levando uma carga aí de uns 800 quilos. Alface. Lá pra Presidente Pitassi. Lá na divisa do Mato Grosso. São 10 horas de viagem se não pegar nada na estrada. Estou aqui por cima, Londrina e coisa de tal e vamos embora. E chão pra rodar, hein? Quase 800 quilômetros. Mas tá bom, vamos de dia. A vantagem de rodar de dia é que você tem uma segurança maior, né? E a vantagem de rodar à noite, se você tiver descansado, você não pega tranqueirada na estrada. É só você e a estrada. Estamos iniciando aí. Deixa eu virar lá pra frente pra vocês verem. Eu saí de casa às 10 para as 4 horas da manhã. O Hamilton aqui queria carregar cedo, porque ele tinha mais compromisso pra fazer com o Ciasco. Aí cheguei ali, acabei me perdendo, passei a entrada, cheguei 5 e 8 ali. Um pouquinho atrasado, mas não deu reclamação. Tá com um pezinho bom. A van tá cheinha, tanque cheio. O frete é muito bom. Vai garantir aí o frete do mês aí. Choveu muito ontem aqui. Até a estradinha lá da entrada da casa lá do seu aparecido lá estragou lá. Tá um negócio pegando lá atrás. Tá um barulho de lata raspando, estranho. Não era nada não, viu? Até agora eu não cheguei a ver nada não. Tem uma mangueira solta lá. Deu respiro, mas tem alguma coisa pegando. Tem que pôr na rampa de um poço pra dar uma olhada melhor. Tá um barulhinho de lata ali. Então, estamos saindo daqui de Colombo. E vamos seguir viagem aí. Vou fazer alguns vídeos aí durante a viagem aí, mas... Vou fazer vídeo muito longo não. São seis horas da manhã. Eu acho que eu vou pegar um... Ainda vou sair daqui no... Não vai ter tanto movimento. É, esses fretes autônomos são assim, gente. Como eu já falei, né? Às vezes dá uma parada, daqui a pouco volta. Isso é bom, fidelizar o cliente, né? A gente... Bastante cliente volta depois. Você faz o serviço. Que nesse aí... É cliente, né? Então... Já voltou o serviço. Não tem pressa, não. Chegando lá, ele não vai vender nada hoje mesmo. Chegando lá hoje de tarde. Descarrega lá. Ele tem uma câmera fria. Gente, eu também... No começo eu pensava... Mas como é que vai levar alface aí dentro, né? Ele... Vai de boa, viu? O alface é bem resistente. Porque o rapaz que colhe aqui... Ele colhe... E deixa dentro do baú do caminhão. O caminhão dele é refrigerado. Aí ele deixa ela dar uma gelada bem boa. Aí quando passa aqui pra van... Ela tem... Ela tá molhada, úmida e gelada, né? Então ela não estraga. Aí ela não aquece. Ela só dá uma abaixada ali, né? Ela dá uma murchada. Assim. Mas quando ele tira lá... Ele põe dentro de um... Do material de uma água lá. E põe na câmera fria. Ela volta a ficar... Crespa de volta, né? E... Tá boa. Eu tinha feito lá um... Uma arapuca ali. Um aranzé. Pra... Pra carregar bem na época que eu fiz... O homem lá... Parou de pegar alface. Daí... Acabei levando prejuízo lá nas tábuas. Nos negócios que eu comprei. Aí agora se voltar de novo... Eu vou ajeitar ali pra fazer... Carregar e não amassar tanto, né? Que daí eu faço de uma divisória. Daí não dividia tanto. Porque ela vai... Conforme vai andando, ela vai socando. Ela vai abaixando. Vai abaixando. Mas é... Já tá no... No processo. Quem diz outro lá. Então até daqui a pouco, pessoal. Estamos saindo aqui da cidade de Colombo. Vamos tentar sair primeiro dessa muvuca. Pra mim... É até lá em cima na Serra do São Luís do Purunão. Lá é... Tem que ficar esperto. Porque... Muito bloqueio. Um acidente. Não torcer pra que não pegue nada. Acho que hoje é sexta-feira. É de boa. Até daqui a pouco. Vamos filmando aí. Vamos passando... As informações da estrada. Batendo papo com vocês. Assistindo. Pra vocês verem aí as paisagens. É... Eu lamento muito, né? Tem gente que reclama. Que o vídeo é chato. Que não... Não tem assunto. Mas... O que eu vou falar, né, gente? Vocês me dão opinião, pô. Sobre o que vocês querem que eu fale. Deixem nos comentários. Que daí eu posso criar vídeo baseado... Nos comentários de vocês. Quero que eu fale de caminhão. Quero que eu fale de... De... Do que quiserem. Me dá uma luz aí também. Aí a gente vai debatendo. Deixem nos comentários aí que... Eu vou filtrando. De repente tem uma boa ideia, né? A gente vai fazendo. Você quer ser caminhoneiro? Então saiba que você vai ter que ser muito forte. Extremamente forte. Terá que aprender a viver fora de casa. A cozinhar. Uma caixa de madeira vai se tornar a sua cozinha. O seu lar. Onde você vai passar os momentos... Nas estradas. Muitas vezes sozinho num pátio de posto. Às vezes rodeado de amigo. Às vezes feliz. E às vezes triste. Terá que aprender a viver fora de casa. Às vezes você vai ser esquecido. Aí num pátio de posto. Esperando carga. Ou esperando pra descarregar. Em algum pátio de alguma empresa. Você vai ser solitário. Porque você escolheu ser caminhoneiro. Porque você ama estrada. Você ama caminhão. Mas vai ter que aprender a conviver com muitas coisas. E renunciar. Muitas coisas. Será o último a falar. Onde você vai cagar. Onde você vai descarregar. Em qualquer abordagem. Você não vai ter palavra nenhuma. E vai ser o primeiro a ter culpa. Seja num extravio de carga. Ou seja num acidente. Ou seja em qualquer lugar. Você nunca normalmente vai ter razão, viu? Também nunca vai ter valor. A sociedade ela não perdoa. Não vai ter hora pra comer. Não vai ter hora pra tomar banho. Não vai ter hora pra descansar, dormir. Falar em dormir. Você vai dormir muito pouco, viu? Normalmente. Vai conhecer muitos lugares. Muitas cidades. Muitas estradas. Muitas rodovias. Mas vai estar sozinho. E vai ter que se aprender a conviver com isso. Porque cada lugar do nosso país. Ele tem uma cultura. Tem uma comida. Tem algo diferente. E você vai ter que virar num avestruz. Se habituar. Ao tipo de comida. Ao tipo de cultura. Ao tipo de povo. Ao tipo de trabalho. Pelos diversos lugares que você vai passar. Vai ser conhecido em muitas empresas. Vai ser reconhecido em algum posto. Mas de certa forma. Você não vai ter valor algum. Pela sociedade. Vai ter que se virar todos os dias. Onde que vai parar. Onde que vai tomar banho. Muitas vezes vai ser expulso. Dentro de algum posto. De algum pátio. Aqui não pode ficar não. Viu. Vai ser humilhado. Ó. Põe a calça. O chinelo. O sapato. A guarda lá embaixo. Lá no mato. Lá que. Quando for tua vez. A gente chama aí. Ambientes degradados. Insolubre. Às vezes. Rodou o dia. E a noite. Chega numa empresa. Vai ter que aguardar 3, 4 dias. Vou no mentira pra você né. Ao chegar lá. Vai descarregar. E você deu o que pôde. Pra chegar no. No cliente. E vai ter que aguardar. Ah. Por falar nisso. O cliente né. Normalmente vai te ver como uma máquina. Ela não quer saber se você tomou banho. Se você dormiu. Se você. Se tem lugar pra você comer. Jantar. Almoçar. Se você tá cansado ou não. Pra eles. Você vai ser uma máquina. Fora contando também com os assaltos né. Que as vezes pode ocorrer. Imposto. Na estrada. E muitas vezes. Quando você. Pode ser assaltado. Vai ser chamado. Vai ser chamado de vagabundo. Cala a boca vagabundo. Deita aí. Fica quieto vagabundo. É. O bandido vai te chamar de vagabundo. As pessoas vão te generalizar. Cada vez que. Um caminhoneiro. Ou um bandido. Travestido de caminhoneiro. Transportar alguma coisa ruim. Uma droga. Ou fizer qualquer coisa de errado. Aí ó. Esse companheiro aí. Foi no meio do mato aí ó. Tá cansado. Ainda bem que não tombou. Só levou um susto. Então as vezes. Você será generalizado. Por muitos. Que se aproveitam a nossa profissão. Pra fazer coisas erradas. Transportar coisa errada. Fazer coisa errada na estrada. Dirigir com maldade. Com má intenção. As vezes. Drogado. As vezes alcoolizado. Então. Você vai fazer parte desse nicho. Viu. Você vai ser. Julgado por essas pessoas. Hoje tem umas mídias sociais. Né. Que tão. Sempre. Bombando. Sempre que vê um. Caminhoneiro tombado. Primeira coisa que fala. Tava drogado. Por isso que eu digo. Por isso que eu digo. Você vai ser generalizado. Por melhor. Profissional que você seja. Você não vai ser visto. Pelas suas ações boas. Pelo que você transporta. Pelo seu comportamento bom na estrada. Você vai ser julgado pelos. Aqueles que fazem as coisas erradas na estrada. Vai fazer muita amizade na estrada. Vai ter muitos companheiros. Alguns vão morrer. Alguns vão embora. Outros vão se aposentar. Outros são amigos daquela empresa. E depois que você sai. Vão te esquecer. E você vai ter que aprender. Como viver com isso. Cada empresa que você entra nova. São novos amigos. Quando você sai. Muitas vezes. Eles ficam para trás. Alguns vão ficar amigos. Seu para sempre. Por isso que eu digo. Para vocês gente. Não pise na bola. Dirija com atenção. Com prudência. Faça amizade. Seja reconhecido. Pelo bom trabalho. E tente enfrentar. E superar todos os obstáculos. Que os profissionais da estrada enfrentam. Que os melhores caminhoneiros. Enfrentam. Seja um orgulho. Para sua família. Para seus filhos. Para que volte a ser como antigamente. Quando você perguntava. Para uma criança. Um menino. O que ele queria ser. Ele dizia. Que queria ser caminhoneiro. Queria ser chofer. Queria dirigir caminhão. Para que o seu filho. Ou as crianças. Se orgulhem. Daquele brinquedinho. Que ganhou na Páscoa. No Natal. Que sempre. Na maioria das vezes. Era um caminhãozinho. Ou uma bola. As crianças brincavam. Com latinha. Brincavam com um caminhãozinho. De plástico. E se sentiam. Verdadeiros caminhoneiros. Transportando. Aquele seu boizinho. De plástico. Terra. E sentindo orgulho. De dizer que era. Um caminhoneiro. Vamos continuar. Com essa nossa. Amada profissão. Que é a minha profissão. Para que as gerações. Futuram. Tenham orgulho. De falar. Eu sou. Filha de caminhoneiro. Esposa de caminhoneiro. Filho de caminhoneiro. O neto de caminhoneiro. Já fui em muitos lugares. Já conheci muitas gentes. Pessoas. De alto nível. Que nunca perderam a humildade. Fala pessoal. Beleza. Voltando novamente. Mais um trecho. Para vocês. Da estrada. Deu uma melhorada. No tempo. O diesel. Para cá. Está mais barato. Em torno de. 5,59. 5,49. 5,70. A gasolina. Também. Está mais barato. Aqui na área central. Lá em Curitiba. 5,79. 5,70. 5,60. Variável. Pelo que eu vejo. Nosso posto. Tempo parou. Estava bastante nublado. Quando iniciamos a viagem. Pegamos. Um pedacinho. De garoa. Na estrada. O movimento. Está médio. Não está muito alto. Hoje é sexta. E. Está tranquilo. Está bom de viajar. Pista está seca. Tem alguns trechos. Achei que está. Tem uns recaps. Os buraquinhos. Mas é coisa mínima. Já passamos ali. Em Baú. Na cidade. Paraná. De barrigo. Estamos aqui. Já em Hortigueira. Daqui a pouquinho. Estamos em Mauá da Serra. Aí vamos pegar ali. Mauá sentido Londrina. Como eu falei aí. O trecho está meio recapado. Movimento mais tranquilo. Tempo de eu abrir um pouquinho. Está mais cedo. Tem um pouco de vento. Temperatura aí. Torno de 24. 25 graus. Mais ou menos. Nessa região. Nesse momento aí. A estrada aqui. Ela não é tão pesada. Ela. Nossa. O painel do cara. Não sei se é uma mulher. Ou seja. Ou seja. Ou seja. Cheio de bichinho de pelúcia. Até o Genésio pulou ali de inveja. Queria estar lá no meio. Dos bichinhos. Para quem não sabe. Que não conhece essa história do Genésio. O Genésio é esse gato meu ali. Que está aqui. Está vendo ali? Vou contar para vocês a história do Genésio. Eu já falei isso, né? Será que compensa contar de novo? Bem lá no ano de 2013. 2012. Que eu tinha iniciado a gravar vídeo. E ficava o tempo todo conversando. É, mas eu não tinha muito. Muita conexão. Dicção. Não tinha intimidade muito. Falar as coisas. Hoje não, né? Hoje eu falo com vocês. Como se vocês estivessem aqui do meu lado. Batendo papo, né? Eu tinha dois celulares. Né? Mas naquela época era... A gente comprava aqueles... Toquezinho polifônico, né? Um real. Dois real. Não tinha de graça não, né? Meu celular, ele tinha uma câmera de 1.2 megapixel. Era... Eu sempre tive... Sempre que procurei acompanhar os mais top que tinha, né? Era o que tinha no momento. Então, eu tinha um outro celular. Eu tinha um toquezinho polifônico nele que era um miado de gato. Quando alguém ligava, mandava mensagem, aparecia ali. Miau. Miau. Ah, era engraçado. Todo mundo tinha. Tinha uns que tinha galo, outros que tinha grilo. Porque não tinha música, não tinha nada. Hoje a gente quer deixar um silencioso, né? Mas na época era moda. Você comprar aqueles toquezinho polifônico e deixar no celular, né? E andar com o celular numa capinha assim, na cintura, assim, na bainha da cinta. Tinha aquelas capinhas com um ganchinho. Você botava aquela... Aquele tijolo ali do lado. Hoje parece ridículo. Mas na época era status. Era bonito. Era chique. É assim que as coisas vão mudando, né? Não me lembro que tinha roubo de celular. Não se ouvia falar disso, né? Nossa, roubaram o celular, né? Talvez tivesse, mas eu não me recordo. Bem no início aí. Bom, enfim. Daí eu tinha estoquezinho polifônico. Aí eu tava com outro celular. Uma Dambiá que eu tinha feito pra filmar ali. Uma coisa bem... Não tinha suporte na época. Essas coisas... Eu não tinha nada disso, não. O meu suporte, que eu acho que foi um dos melhores suportes que eu tive. Que eu fiquei anos com ele, né? Eu comprei uma fita dupla face. Aí comprei uma capinha de celular, né? Essas capinhas normais. De outro parente. E colei naquela capinha dupla face. O celular, ele saía facilmente da coisa, né? Até hoje, se o seu parabriso for meio reto. É o melhor... É... Suporte que tem. Hoje os telefones tem estabilizador automático ali, né? Então muda muito. Mas na época não tinha isso, não. Se eu conseguisse gravar ali, saia tudo tremido, tudo pulando. Era horrível. Então o que que eu fazia? Eu colava aquela capinha... Com a dupla face no para-brisa. Colocava o telefone ali dentro. Ou se não atrás. Os bem antigos vão lembrar que eu... Botava ele atrás de mim. O telefone grudado lá na gabine. E filmava. Hoje, método copiado por todo mundo, né? Mas ninguém fazia isso, não. Era eu que fazia. Fui criando as coisas. E daí eu botava a capinha ali colada na para-brisa, que é aquela fita dupla face. Então ficava fácil eu colocar o telefone lá e tirar. Aí eu tava filmando, coisa e tal, conversando do vídeo. Eu lembro até onde eu tava. Eu tava lá em... Araguari, Minas Gerais. Aí quando tava filmando, tocou o outro telefone, mensal, e começou aquele... Miau! Miau! É o gato, né? Eu toco do telefone. Mas não era muito comum, né? Era meio incomum. Aí eu postei o vídeo, coisa e tal. Daí algum inscrito falou, que eu não me lembro quem era, falou... Nossa, tem um gato no caminhão, né? Falei, gato. Onde é que eles querem vir o gato aqui no caminhão, né? Aí eu fui ver lá. Ele marcou o minuto e tal, né? Gente, eu tô falando bastante tempo atrás, hein, gente? No começo, quando eu comecei a filmar. Tava lá na Adorno ainda. Eu acho que eu não tava nem com o Scania vermelho. Tava com outro caminhão ainda. Acho que era o Scania branco, eu acho. Aí eu fui lá ver que gato, rapaz. Nem que esse cara viu o gato aqui. Aí naquele minuto que ele tava filmando lá, eu escutei que tinha um miau de gato. Aí, rapaz, veio uma na cabeça. Falei, vamos fazer de conta que tem um gato mesmo. Já que o cara falou que tem um gato, mas tem que ter um gato aqui. E criei esse gato virtual que nunca existiu. Só que eu dei tanta vida virtual pra ele, que na mente dos inscritos, ele acabou existindo. E daí eu tava fazendo uma live e tal. Aí eu brincava, né? Dizendo, vai pra caixinha, Genésio. Ah, meu Deus do céu, olha só que espetuz cheio de areia. E o pessoal fica curioso, mas nunca tinha, não aparecia esse gato. Vai pra caixinha, vai pra lá. Vai pra não sei o que, ficar brigando. Meu Deus, vai roendo o cabo do carregador, o celular. Ficar brigando, gritando e zoando como se tivesse de verdade um gato ali dentro, né? Aí no dia que eu tava falando da live lá. Daí, eu brincando. Genésio, desce aí da cama. Nossa, olha, vai sujar tudo aí, meu pai do céu. Olha, só cheio de pena, de pomba aí. Você andou correndo atrás de pomba no poço, Genésio, né? Não, não tinha nome não. Daí que eu ia fazer, daí que eu falei, né? Aí o esquito perguntou, mas como é que é o nome do teu gato, né? Aí eu vi uma placa assim na estrada, assim, que não sei o que lá, que era... Alguma coisa lá, não lembro o que que era. E tinha esse nome lá, não sei o que lá, engenheiro, não sei o que lá, Genésio. Aí o cara perguntou, e como é que é o nome do gato? Aí eu falei, ah, o Livinho, primeiro nome que veio na cabeça. Ah, Genésio. E daí, aí ficou Genésio do gato, sabe? Mas esse gato não existia, ele era virtual, né? E todo mundo queria ver o gato. Aí eu nunca postava, só postava a foto. Diz que tinha encontrado ele num posto, que ele era filhotinho. E eu tava abandonado numa caixinha. Aí eu peguei e juntei ele, e ele deixava na casa de alguém, mas depois acabei ficando com ele, que ele tava tudo espelado. Aí eu postava as fotos, né? Eu coloquei lá no Google, o gato mais feio do mundo. Apareceu um gato pelado, todo arrepiado. Se você colocar isso, você vai ver lá. Aí eu printava aquela foto, que falava que era o Genésio. E o povo achava que tinha o Genésio. Aí esses tempos aí, depois que eu comprei a van, eu tava lá no posto tomando um café lá perto de casa, no posto Pereira. Aí tinha esses bichos de pelúcia lá. E daí tinha esse gato ali, rajadinho ali. E aí, nossa, que legal, cara. Parece de verdade o gato, tá uns olhos dele de vidro ali. Aí me deu, não, vai, eu comprei esse gato pra dizer que é o Genésio. Pra virar mascote. Já que, tantos anos brincando com esse negócio de gato aí. Daí comprei, paguei acho que R$126,00 naquele gato de pelúcia ali. Mas um monte de gente já confundiu. Tem pessoas que chegam perto pra ver se isso é de verdade, se não é. Fica ali no painel. Daí acabei colocando ali, mas não assim que tem alguma bolsa. Tem cheio de bicho de pelúcia, nada. Mas é só uma história, um simbolismo que fez parte. Olha, o cara veio ali por cima da faixa zebrada. Um simbolismo, né, que do início, quando eu comecei a gravar vídeo e tal. Mas eu não vim colocar, comprar esse gato de pelúcia ali. Essa é a história do Genésio. Aqui tem muita, olha que lindo esse Iveco, rapaz. Nossa, essa fã de Iveco aí. Pode falar que é feio, mas olha que eu acho bonito. Aqui tem muita, muita barraca de produtos de mel. Então tem muito eucalipto, então tem mel de tudo que é tipo aqui. Nessa região aqui o pessoal vende bastante mel. Que é comunidade, bairro dos França, que eles falam. Aqui tem uma comunidade indígena também. Tem muita barraquinha aqui. Todo mundo vende mel, todo mundo tem a piara aqui. Comprei esse tempo um pouco de mel ali. Levei pra casa e usei. Pra quem não sabe, eu fui apicultor quando eu era adolescente. É só fazer uma fumacinha assim que elas ficam todas as suas lá e tiram o mel. Nós temos duas espécies de abelha que produz mel aqui, né. As mais comuns, né. Que é as europeias e aquelas africanas, que são as mais... Mais bravas, né. E tem... E tem uma a saber... Que eu descobri que são as ignorantes que tem no mato. Que, pai meu, mas elas não respeitam a gente não, viu. É traco e prego mesmo. Oh, meu pai do céu. Só os antigos vão saber do que eu tô falando, viu. Tá aí, pessoal. Tamo passando aqui, tamo... Chegando daqui a pouco aí no... Pegar daqui a pouco aqui um... Mauá da Serra. Pegar aí, vamos... Descer o pau. Tem chão ainda. Até mais, pessoal. Um abraço. Tudo de bom. Daqui a pouco eu gravo mais um pouco isso aí. GoPro, pare de gravar. GoPro, pare de gravar.